Oi, meus amores, mostrando pra vocês aqui um pedacinho de um vídeo que meu filho mandou pra mim, Barra de Foz, pra vocês verem como tá lindo as cataratas do Iguaçu. Aí tem a ponte alta, a ponte baixa, dá pra ter uma ideia da maravilha que é esse lugar, né, gente? O nosso Brasil é lindo mesmo. Precisamos ir tão longe pra ver tantas belezas, né? Olhem, gente, que coisa mais lindo. Ele mandou pra mim fazer uns shorts, né, pra pôr no canal, mas eu achei melhor mostrar na íntegra pra vocês, pra vocês verem tanto a ponte alta como a ponte baixa e como que tá cheio as cataratas de Foz do Iguaçu. Tá lindo, gente, não tá? Bora lá, né? Quem gostar de ver essas coisas, pode se programar pra fazer uma boa viagem e curtir as cataratas de Foz do Iguaçu. Aqui que se tem mais água. Aqui que se tem mais água. Aqui que se tem mais água. Obrigado por assistir.